Gente, eu tô assistindo aqui uma palestra direto do Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil e eu tô abismado com a audiência que os caras têm. Isso tá acontecendo ao vivo? Olha os comentários aqui como é que vão. Tá em 17.942 visualizações. 466 compartilhamentos e o número de comentários simplesmente nem marca porque é inacreditável. Não para de rodar, ó. Inacreditável, fora de série. É um trabalho realmente reconhecido mundialmente. Olha, recomendo, se você tá aí pensando em fazer uma doação pra alguma organização, uma coisa mais organizada, parar com esse negócio de esmola na rua, fazer alguma coisa que você sabe que vai dar resultados bons em termos globais, tá aí, ó, Médicos Sem Fronteiras. Manda ver. Médicos, nós não recrutamos só médicos. E é importante também dizer que recrutamos médicos, mas nem todas as especialidades. Nós recrutamos pediatras, infectologistas, cirurgiões, ginecologistas, anestesistas, por exemplo. Trabalhamos também com epidemiologistas, com especialistas em saúde pública, mas trabalhamos também com todo o pessoal, todo o staff, que dá suporte às nossas atividades médicas. E aí eu tô falando dos profissionais da área de administração, de finanças, pessoal da logística também. Trabalhamos com farmacêuticos, fisioterapeutas, obstetrizes. O pessoal tem o background histórico. Muito legal. Ó, recomendo, Médicos Sem Fronteiras. Trabalho.